Joga pra cima comigo assim ó, borrazão top mil, gravando tudo ao vivo, sucesso Canal Chega, CDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Alguém que possa fazer tudo o que eu não fiz, e saiba eu chego certo te amar Pra mim falei, você e eu, e bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente, sua estrada tá por aí, deixe que eu me vire por aqui A vida continua, tu vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Pra mim saber Você e eu, foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente, sua estrada tá por aí, deixe que eu me vire por aqui A vida continua, tu vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Você seguir em frente, sua estrada tá por aí, deixe que eu me vire por aqui E a vida continua, tu vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Um dia encontrar meu grande amor Gravando tudo Ao vivo Eu sei Eu sei Que foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espere E a saudade vai bater E a saudade vai bater no coração E quando Ela bater vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos te sobrar Lembrar Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons tempos te toca Lembrar de mim E saber que ainda existo Eu sei Que foi o amor que fez você me amar Eu sei E esse amor vai fazer você voltar Me espera E a saudade vai bater no coração E quando Ela bater vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos te sopra Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons tempos te toca Lembrar de mim e saber que ainda existo Bora mais sucesso Quando é que você vai criar show isso? Quase um mês e terminou comigo Já está com outro Já está com outro Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chorando arrependida Pra voltar pra minha filha Porque só quem te suporta sou eu Só quem te aguenta sou eu Quando você fica nervosa Seu chá de camomina sou eu Sou eu que te aquece no frio Sou eu que preste o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te acalma na cama Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta sou eu Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chorando arrependida Pra voltar pra minha filha Porque só quem te suporta sou eu Só quem te aguenta sou eu Quando você fica nervosa Seu chá de camomina sou eu Sou eu E te aquece no frio Sou eu E pra este o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu E te acalma na cama Sou eu Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta sou eu Só quem te aguenta sou eu Sou eu Para fazer piseiro Porrazão Top mil Me apaixão Me apaixonei por um Como bandido Sabe aquela tua grande amiga Mas sou eu Faço só um momento de ilusão Procura, desespero, decisão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou uma Ela guia em doida e me encanta Não resisti a sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Não há chance pra se depender Eu vou dizer Que amarei o sonho Por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora De a minha Te enganou Segurou meus sonhos Seduziu meu coração Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Não há chance pra se depender Eu vou dizer Que amarei o sonho Por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de amiga Te enganou Segurou meus sonhos Seduziu meu coração Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de amiga Te enganou Segurou meus sonhos Seduziu meu coração Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Não há chance pra se depender Eu vou te ver Eu vou dizer Que amarei o som Por você Eu vou dizer Que amarei o som Por você Eu vou dizer Que amarei o som Bora gravar mais uma, porrazão, top mil, ao vivo Doce, estou te ligando, não vou neste momento Mas me fazia falta, me escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro, esse é o pensamento Mas meu coração, pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade, morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Os sonhos de viver a mim Sem os seus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Estou morrendo, morrendo por dentro Estou morrendo, morrendo por dentro Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a mim Oh, vanila, morrendo por dentro Sem o teu carinho Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor O amor A dor desse amor Hora de sucesso Corrosão Top Mil Tá vendo aí, ela já tá fundo Tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou novo Desse coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá fundo Tá com saudade Tá me procurando Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou novo Desse coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O menina que bicho te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra O menina que bicho te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra Já estuda a medicina Fiz a bi-completo O veneno fez a feita Só a barriga enxurra Foi uma cobra que te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra Foi uma cobra que te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra A cobra é danada O menina que bicho te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra O menina que bicho te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra Já estuda a medicina Fiz a bi-completo O veneno fez a feita Só a barriga enxurra Já estuda a medicina Fiz a bi-completo O veneno fez a feita Só a barriga enxurra Foi uma cobra que te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra Foi uma cobra que te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra Foi uma cobra que te pegou O veneno fez a feita Só a barriga enxurra A gente eu chamo, menino Ô, soldado A copinha danada E sinta que uma vez que você quer Se vai embora Ou ficar comigo Pois eu não quero mais viver assim Perto de você e você longe de mim Isso eu não aceito mais E eu aqui tão perto E pra você como se fosse um objeto E você não olha, não toca e não fala nada É surreal viver assim E sem dizer nada por nós dois vou decidir Acabar com tudo é o que eu prefiro Pode ir embora sem pensar em mim Não se preocupe como vou ficar aqui Pra você sou como nada mesmo Vou levar minha vida sem preocupação Mas fica tudo bem com você ou não Afinal do que adianta insistir Se um não corresponde o outro É paixão de nós E eu aqui tão perto Pra você como se fosse um objeto Que você não olha, não toca e não fala nada E você não olha, não toca e não fala nada Pode ir embora sem pensar em mim Não se preocupe Não se preocupe como vou ficar aqui Pra você como se fosse um objeto Pra você sou como nada mesmo Não se preocupe como nada mesmo Não se preocupe como nada mesmo Não se preocupe como nada mesmo Se um não corresponde o outro Chama no piseiro O rosão top mil ao vivo O cachorro tá te procurando Minha vizinha, minha vizinha tá me esbilhotando Minha vizinha tá me esbilhotando E você não dá as cara Você dá pausa e eu pedi, eu venho Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Tô procurou aqui que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe, o que que eu digo pro meu pai, não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe, o que que eu digo pro meu pai, que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando, minha vizinha tá me esbilhotando, você não tá as caras Você dá o pauzinho, eu pedi, eu ganhei, eu te respeito faz mais de um mês, minha casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar, com meus coroas o que que eu vou falar, se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe, o que que eu digo pro meu pai, não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe, o que que eu digo pro meu pai, que a norinha não vai ser norinha mais Oh, não vai ter norinha Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí